Você fala muito baixo, velho, baixo. Fala, galera, eu sou o Pedro, eu sou o Lucas, e hoje o galera tem que trazer mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje vai ser eu contra o Lucas, que ele é pipoca. Antes de a gente começar o vídeo, Lucas, se inscreve no canal, siga a gente no Instagram, meu é lucasvalentim.10, Pedro da Zé Valentim. Hoje o vídeo vai ser eu contra o Lucas. Dribinho. Vai pipocar, isso é que vai pipocar, mano. Ah, ele chamou os moleque aqui do condomínio pra ser nosso goleiro. Beleza, então vamos lá pro vídeo. Bom, galera, vai ser driblinha eu contra o Pedro. O goleiro vai chutar, em vez de espitar, tentar fazer gol. E vai acabar três, beleza? Vai, goleirão, pode chutar pra cima, valendo. Saiu, continua, saiu, continua. Tá murcha, tá murcha, tá murcha. Olha lá, é a bola, tá furada essa bola. Ih, vai trocar a bola, vai trocar a bola. Nossa, deveu virar, inclusive. Nossa, deveu virar. Não foi nada, mano. Essa é a música. Não foi nada. Sai, galera! Vem! Oh! Vamos lá. Esse gol merece like, hein? Vamos lá. Ah, 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 ah! Ah! Ah, vai! Vai lá! Vai lá! Vai lá no chão, velho! Nossa! Foi falta? Se não foi, pelo amor de Deus, né? Foi falta. Lógico. Lógico. Uma pergunta. Vale entrar dentro, né? Vale. Onde você quiser. Mão! Segue, 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 segue! Moça! Você viu isso? Caneta! Caneta, você viu isso, né? Não aguento toda uma falta. Normalmente eu que dou a caneta, né? Mas hoje eu tomei. Caraca, velho! Não foi, velho? Chutei bem ali em cima dele, que ele... Pelo menos esclama pro gol, mas ele cantou bem. Entrou, entrou! Não! Entrou, Giz! Não entrou! Não entrou, não entrou! Ufa! Vai! Tá fechando o gol, goleirão! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô muito cansado, tá louco? Agora falta dois gols ainda Tô louco Saiu, saiu, não vou jogar, não valeu, saiu, saiu, não valeu, não valeu, não valeu, não valeu, não valeu, eu não vi, mas eu acho que saiu sim, porque vocês já estavam muito lá no canto, vocês já estavam muito lá no canto, eu acho que saiu Na moral, na moral, vou lá perguntar pro nosso telespectador, saiu ou não saiu, vai ser gol ou não vai ser gol? Saiu, mano, você viu ali, deve ser justo, saiu, eu acho que saiu essa bola, porque o Pedro tava bem ali no cantinho, ele sempre dá um sorrisinho, quando ele sabe que saiu a bola, então saiu, eu acho Pega o mar, chega Pegou? Calma aí o meu dedo como é acabei de voltar de comer é galera tá fácil não de 300 graus não existe não existe não lá em Marte não, Marte não Ah, fica cagado, sai, goleza! Falaco! Beleza, é nóis! Vai, fica! Tá lento, tá lento! Pênalti! 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 Tá bom, vai! Pênalti! 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 Pênalti, claro, velho! Pênalti! Vocês não sabem onde vou bater! E aí, goleirão, qual a sua expectativa? Vai, vai pegar o pênalti? Vou pegar esse pênalti! Cara, eu nunca perdi pênalti com você! Eu nunca errei pênalti com você! Mas agora vou errar! Fala, ninguém vai pegar meu pênalti, beleza? Então, vamos lá! Quem fizer ganha, né? E quem perder vai pagar caixa! Nada! Nada, nada! Nada, nada! Não fui nada! Segue, segue, segue! Que é jogo sem contato, vai jogar xadrez, ó! Meu campeão! Aí, rapaz, não me chama de lhe caneta! Provocou! Tomou vários dribbles e acho que fez uma canetinha ganhar o jogo! Não ganho! Tá, você também tá empatando comigo, então você não fala nada! Quem não faz? Toma! Toma! Lucas, pipoqueiro! Ninguém joga melhor ganho! Eu perdi! Mas foi culpa minha, porque eu não podia ter errado aquele gol! Não! Nossa, tá bom! Esse foi o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram, compartilha esse vídeo pra todo mundo! E esse foi o vídeo, falou e tchau! Tchau, tchau!